Sr. Presidente, só pedia só para restabelecer o tempo, por favor. Vamos restabelecer o tempo. Ok. Bom dia, Presidente. Bom dia aos parlamentares. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Bom dia a todos os serventuários. É uma satisfação poder estar aqui retornando e aqui na tribuna, dando explicações do nosso mandato. Muito grato e muito honrado. Todos sabem a minha forma que adentrei a essa casa, de cabeça erguida, de um mandato onde fui eleito majoritário na cidade de Patos, com mais de 14 mil votos, na Paraíba mais de 20 mil votos. E esses votos todos conquistados com o nosso trabalho, com o nosso compromisso pautado, acima de tudo, com a população, em especial com o povo sertanejo. E semana passada tivemos aqui uma audiência pública da segurança lá na nossa cidade, querida cidade de Patos, onde tivemos a presença do colega, deputado Cábio Gilberto, do deputado Valber. Audiência bastante proveitosa, comandada pelo vereador Josmar, para debater um tema que era muito pertinente naquele momento, o aumento da insegurança na nossa cidade. E de lá trouxemos alguns encaminhamentos, como a reabertura do centro policial no bairro do Jatobá, como lá trouxemos o encaminhamento, saímos com o encaminhamento do aumento da patrulha rural e do centro integrado de monitoramento. E também solicitar ao governo que fomos procurados lá, onde participaram os representantes dos comerciários, que entregaram um ofício há quase um ano ao governo do Estado e ainda aguardam essa resposta. Por isso e por outros motivos, senhor presidente, demais colegas e a quem nos acompanham, ontem tivemos a oportunidade de externar com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque tenho o meu mandato, pela pautada da população, sem nenhum outro interesse. Tivemos a oportunidade de poder acompanhar, junto com a minha esposa Germana, que assumiu o MDB na Paraíba ontem do lançamento da pré-candidatura do senador Vital do Veneziano. E aí muitos questionam o porquê. Porque todos verão se o doutor Érico tem alguma coisa no governo, alguns passos vão ser mostrados. Sempre defendi, sempre busquei fazer a política do diálogo, mas, infelizmente, a compreensão não foi vista pelo outro lado. E nós somos bastante cobrados pela população e aqui queria ressaltar só algumas das coisas que nos fez esse entendimento de que precisamos retomar a esperança, a esperança da cidade do deputado Anderson Monteiro. A esperança porque, aí patos, seu presidente, há mais de um ano se espera a chegada da Casa da Cidadania. Patos é uma cidade que tem uma capilaridade de diversos municípios e não se tem a Casa da Cidadania, porque se espera que chegue... Então, se espera que o compromisso do governo com o outro grupo político para colocar a Casa da Cidadania numa casa de uma determinada política. Então, é isso que nós estamos contrário. É um centro de comercialização que está há mais de dois anos a ser entregue aos sapateiros no município de Patos e que não é a escola. E aqui vou mostrar a escola em Santa Terezinha e João Norberto, onde eu tive mais de 1.200 votos e que desde 2019 nós cobramos. E aqui peço só, Vênia, só para expor esse rápido vídeo de um pai. Olha aqui, olha aqui, veja aqui. Eu não vou deixar uma filha minha estudar num colégio desse, olha. Olha isso aí, a situação desse colégio aqui, estadual. Veja aí, olha. Vocês vejam mesmo aqui, em Santa Terezinha da Paraíba. Viu? Colégio aqui, estadual. Situação desse colégio. Estou transferindo minha filha agora. Gente, estou transferindo minha filha desse colégio aqui, olha. Viu? Isso é um colégio do estado aqui, olha. Viu, olha. A cidade de Santa Terezinha da Paraíba, olha aqui, olha. Está vendo a situação desse colégio que o pessoal está estudando aqui, olha. Olha mesmo a entrada do colégio aqui, como é que está, olha. Olha, veja essa caixa d'água aqui, como é que está, olha a situação. Olha a situação desse colégio, como é que está. Eu não vou botar uma filha minha para estudar aqui, olha. Então, devido a isso, nós temos aqui, desde 2019, 21 de novembro de 2019, onde destinamos, através de emendas parlamentares, 300 mil reais para a reforma. Em 2020, ratificamos o nosso compromisso com a Escola João Norberto, solicitando... Me sinto muito tranquilo, seu presidente, de poder estar ao lado da população, ao lado dos sertanejos, cobrando e esperando sempre que possamos trazer melhorias para o nosso estado. Muito obrigado, que Deus abençoe, que nós possamos ter uma Paraíba cada vez mais justa e igualitária. Obrigado.